A foto oficial da equipe da Neres, o trio de arbitragem para essa grande parte de hoje aqui no estádio, chamou o cruzamento para a área, para fora, está em lance perigoso, descanteio, goleirão ficou com a bola, e vai bater, falta, chamou o lateral, foi para a área, partiu o cruzamento para a área, o zagueirão partiu, bateu, é gol, de cabeça, golaço da equipe da Neres, gol, da Neres abrindo o placar aqui no estádio, homem e Gabriel, agora, lance perigoso de ataque, chutou, bateu para fora, está aí mais um lance perigoso da equipe dos Coroas, vai bater, bateu, o leirão ficou com a bola, lance perigoso, mais um grande lance perigoso para a equipe dos Coroas, partiu, bateu, tirou a defesa, ficou com a zaga, está aí o lance perigoso, o goleiro pegou, largou, pegou novamente a do goleiro, mais um lance perigoso para a área, macarrão com a bola, vai bater, gol, empatando a partida, gol dos Coroas aqui no estádio, homem e Gabriel, empatando agora no placar, lance perigoso, chamou para dançar, partiu, bateu, defendeu o goleiro, ficou com a zaga da Neres, lance perigoso para Neres, pela ponta esquerda, chamou, bateu, para fora, goleiro, goleiro, ficou com a bola, está aí mais um lance perigoso para a equipe da Neres, a bola está dentro da área perigosamente, partiu, bateu, o goleiro ficou com a bola, a bola ainda está na área, é um chuta para lá, chuta para cá, tirou a defesa, lance de falta para a equipe da Neres, partiu, bateu, o goleiro ficou com a bola, está aí os Coroas no ataque, tirou a defesa, a bola ainda vai ficar aqui com o jogador dos Coroas, fez o cruzamento, tirou a defesa de todo jeito, a bola ainda ficou com a equipe dos Coroas, partiu, bateu, Gabriel, gol para a equipe dos Coroas, virando o placar aqui no estádio, Gabriel, agora dois para o Coroas, um para a Neres, lance perigoso, é gol, gol da Neres, empatando a partida aqui no estádio, amigo Gabriel, rapidinho, lance de falta, partiu, bateu, goleirão soltou, tirou a defesa, a bola ainda está ali na área, tira a defesa como pode, está aí lance perigoso na área da equipe dos Coroas, cruzamento para a área, bateu, tirou a defesa, está aí lance perigoso, mais um grande lance para a equipe da Neres, sobrou, tirou a defesa como pode, lance perigoso para a equipe da Neres, chutou, para fora, a falta batida perigosamente, o goleiro largou, tentou o atacante para fora, está aí o lance perigoso, cruzamento para a área, bateu, tirou a defesa, é dos Coroas, está aí mais um lance perigoso, cruzamento para a área, lá pela ponta direita, vai chutar, chutou, bateu, para fora, cruzamento para a área, goleirão, tirou como pode, escanteio, batida para a área, cabeçada, para fora, está aí o cruzamento para a área da Neres, bateu de cabeça, gol, da Neres virando agora mais uma vez a partida, e a dancinha aí do jogador, Barrabás, agora três, está aí o lance perigoso, chamou para dançar, penalidade máxima, vai bater, bateu, marcou, gol da Neres, quatro agora para a Neres, dois para o Coroas, que virada, né? Lance perigoso, bateu para fora, está aí os Coroas no ataque, lance perigoso, tirou a saga como pode, está aí mais um ataque da equipe, bateu, o goleirão defendeu, para fora é escanteio, está aí, é gol, gol da Neres, ampliando ainda mais o placar aqui no estádio, Miguel Gabriel, lance perigoso na área, jogador, tira a defesa como pode, está aí a bola alçada para a área, tirou o goleirão, a zaga, a bola ainda é dos Coroas, está com a bola, o goleirão está no ataque, subiu para o ataque, cruzou, a bola aqui, o goleirão vai, fez a defesa, em dois tempos, a bola é do goleiro, está aí o chute para a área, opa, o goleirão tirou de cabeça, está aí mais um lance perigoso, chamou para dançar, chamou, opa, ficou aí, tira a defesa como pode, está aí mais um lance perigoso para os Coroas, cinco para a Neres, dois para o Coroas, o atual campeão e favorito da competição, já fica na primeira fase da competição, fim de papo aqui no estádio, Miguel Gabriel.